Com o Cauê. Conhece o Cauê do Slow Fishing Vibes? Tá aí, ó. Esse é o Cauê do Slow Fishing Vibes. A cara dele, rapaz. Vai dizer que não. Vamos pôr essa camisa aqui e a gente já continua. Fala, moçada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil, essa bagaceira de canal. Vocês estão já acostumados a ver por aqui no YouTube? Você que não é seguidor e não está acostumado, clica aqui no inscrever-se e faça parte dessa comunidade onde a gente troca ideia, tenta dar alguma dica que eu aprendo com o dia-a-dia e tento mostrar pra vocês um pouco das minhas viagens, das minhas pescarias por esse Brasil afora, graças a vocês. Então dá seu like, se inscreve aí que você ajuda esse canal a crescer. Com certeza mais coisas pra você assistir. Bom, hoje é dia de Tralha Box. E olha só que legal, galera. Primeira novidade pra vocês é que a Tralha Box está vindo agora em outra embalagem. E eu tenho que dizer pra vocês que é uma pena que o correio não seja muito cuidadoso, mas temos uma nova embalagem e eu vou mostrar ela pra vocês aqui na sequência. Vamos lá? Bom, vamos abrir aqui. Cuidado, né? Que os correios não teve conteúdo altamente viciante. E realmente, galera, pra quem é entusiasta e pra quem curte esse negócio de ter exclusividade em material, é muito legal o projeto, né? O trabalho da Tralha Box. Bom, essa tralha aqui é a versão exclusiva de nada mais ou nada menos que meu parceiro Cauê do Slow Fishing Vibes. Não sei se não é a carinha dele. Ah, igualzinho, né? Bom, vamos ver essa camisa aqui. Galera, todo mês uma camisa diferente. Já teve o Slow Fishing Brasil e agora teve a parceria com o Cauê. Conhece o Cauê do Slow Fishing Vibes? Tá aí, ó. Esse é o Cauê do Slow Fishing Vibes. A cara dele, rapaz. Vai dizer que não. Vamos pôr essa camisa aqui e a gente já continua. Dois mil anos depois. Aí sim, né? Agora já tô fardado com a minha camisa do Slow Fishing. Tô até fedendo a churrasco agora, hein? Quando eu for fazer churrasco, eu vou usar essa camisa aqui, hein, Cauêzinho? Bom, tá aqui nossa tralha box. Como eu falei, infelizmente o Correios não tem cuidado com os nossos produtos. Mas espero que na casa de vocês aí tenha chego um pouco melhor. Bom, como é que funciona essa nova caixa? Agora ela é assim, ó. Deslizante, ela se abre e você tem acesso a todos os produtos. Bom, primeiro aqui, ó. A arte do mês, né? Como vocês já viram na camisa. Slow Fishing. E aqui a gente tem atrás todos os produtos que vieram nessa box. Beleza? Edição de outubro. Bom, vamos lá. Primeiro adesivo do Slow Fishing. Veio três pra mim. Primeiro produto aqui, ó. Uma isca. Tá? Um plug. Da Maruri. Esse aqui é o Carolina. Galera, essa isca aqui, ó. Ela é uma cópia da Red Pepper, né? Uma baita isca. A Yara também tem uma cópia da Red Pepper. E essa isca aqui é muito boa. Inclusive, essa aqui eu já usei, tá? Da Maruri. Usei na pescaria do Tocantins pra testar. E realmente é uma isca muito boa, tá? Vou tentar focar aqui pra vocês. Acho que focou aí, né? Ou não. Ou não. Aí, ó. Tá? Essa isca aqui é a Carolina. Que é a cópia da Red Pepper. E ficou muito boa essa isquinha aqui, tá? Ficou com um trabalho bem bacana. Segunda isca. Ah, ótimo, né? Eu que sou um pescador de traíra. Se você também gosta de traíra, você vai receber aí. Recebeu nesse mês, né? A essa isca aqui, que é lançamentos da matadeira. Que é a Monster Z. Essa aqui é do tamanho 60. Tem a Monster Z 60 e a Monster Z 70. Olha aí, ó. Frogzinho pra traíra. Ficou muito massa essa isca, tá? Ela tem um trabalho de zara. Então, pra quem gosta de pescar traíra, é um prato cheio. E eu gosto de isca escura. Então, deu certo pra mim. Próximo item aqui. Vamos falar mais iscas. Então, tem bastante isca essa vez, ó. Iscas aqui. Soft. É o Coringa Shed. Da Sea Lutis. Sea Lutis. Isca de 10 centímetros. É um paddle, né? Um groove. Um Shed com um paddle atrás, né? Show de bola. Coringa Shed. Essa máquina que eu não conhecia. Testarei. Sea Lutis. Acessório aqui, ó. Um snapzinho da Lizard. Snap aí que seria número 0, número 1. Eles chamam de número 0. Mais ou menos o que eu uso pra traíra... Nossa, hoje tá difícil, hein? Pra traíra e pro roubá-lo. Beleza? Mais um item aqui, ó. Uma tesoura da Albatross Fishing. Ela vem com uma capinha protetora e vem também com um afiador. Acho isso legal pra afiar anzol. Também é bacana. Às vezes o anzol dá uma dobrada. E até vou conferir aqui, ó. O fio dela. Bacana. Uma tesourinha bacana pra você ter na sua caixa de pesca. E ela veio ainda com esta capinha aqui. Olha aí, ó. Ah, bacana, hein? Fica fechadinha, protege. E ainda você consegue afiar o anzol aqui. E por último, não menos importante, a gente tem este item aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Alguém conhece? Foca, pia. Isso aqui, galera, é uma pederneira. Tá? A pederneira, ela serve pra quê? Pra você ter ela pra fogo. Tá? Vou tentar ilustrar pra vocês aqui. Vamos ver se vai. Se eu não boto fogo na casa aqui. Tá? Podia ter ido já, né? Aí, ó. Eita! Tem o lado certo, que eu tava fazendo errado, ó. Pegou? Deu pra pegar aí? Então, galera, é um item de sobrevivência, digamos assim, né? Então é bom pra você ter, é pequenininho. Dá pra deixar na tralha de pesca, pode molhar. Diferente, às vezes, de um isqueiro, né? Alguma coisa que pode acabar molhando e estragando. Esse é um item bem legal de sobrevivência. Então, bem pequenininho pra você ter na sua caixa. Então, esse aqui eu já vou colocar no meu caiaque. Beleza, galera? Essa foi a tralha box do mês de outubro. Mostrando pra vocês mais uma vez. Agora, temos essa caixa diferenciada. Ficou melhor, ficou menor. Eu gostei bastante. E aí, é só você. Beleza? O que foi? Minha cachorra aqui se atentou agora. Ela subiu. Tá na mão. Beleza, galera? Essa foi a tralha box. Se você não conhece a tralha box, é um clube de assinatura. Você assina e recebe todo mês na sua casa com exclusividade. Beleza? Fica aqui meu abraço. www.tralhabox.com Meu plano é o plano Pro Lourdes Profissional. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho